Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Thierry fala sobre Davi no Big Brother Brasil e chama a atenção Também vou mostrar pra vocês que Thierry acabou desabafando sobre ele ter trabalhado pra Igor Canário Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, não sei se vocês sabem, mas recentemente eu fiz uma entrevista com o Thierry Onde falamos de diversas coisas, inclusive essa entrevista disponível aqui em nosso canal Eu vou deixar o link no final deste vídeo O que acontece, rapaziada, recentemente aí Recentemente não, logo quando o Thierry deu aquele estouro ali Deu uma entrevista, sacramento velho, sacro ali, empresário da banda lá Ele acabou falando que tinha trabalhado uma época pra Igor Canário E eu acabei fazendo essa pergunta pra ele, se realmente ele tinha trabalhado pra Igor Canário ou não E Thierry acabou aí falando o que é que realmente aconteceu entre eles dois Você já trabalhou pra Igor Canário, né, velho? Pois é, na verdade não foi bem um trabalho Eu e o Igor somos muito amigos, desde sempre E quando eu tinha 18 anos de idade eu fazia faculdade ali Comecei a fazer backing e a cantar ali no Fantasmo Foi nessa fase, de 18 pra 19 E aí o Igor, ele gostava muito de sair pra poder tomar umas, né E aí, obviamente pra dirigir o carro dele, pra não passar em blitzes Que tinha muito aquela coisa de... Ah, pô, ele tava no... Ele sempre se manteve no holofote O Canário tem uma personalidade muito forte, por isso que ele se mantém sempre aí E aí, pra meio que proteger ele, né Eu dirigi o carro dele E a gente fez uma amizade muito grande Tenho um carinho muito grande comigo Inclusive gravei com ele, né Uma música que ele tá pra lançar aí Massa demais, velho Na verdade ali você só cuidava do Canário quando estava a tomar uma Eu cuidava dele, eu tenho muito essa coisa de bastidor, cara De backstage, né Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Thierry falando que meio que não era um trabalho E sim, ele ajudava Igor Canário Velho, o mundo realmente é uma caixinha de surpresa E o mundo dá voltas, né Mas enfim, deixe que baixe nos comentários Se você sabia dessa relação de Thierry com Igor Canário A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês envolvendo Thierry É sobre Davi no Big Brother Brasil Como vocês sabem, Davi aí Ele é um dos caras que tá levando a rocha a outro patamar Olha só como uma pessoa que não canta Pode ajudar um movimento O Davi sempre falando aí do arrocha Falando sobre Nathson Ferinha Falando sobre Silvano Salles Pabllo, inclusive também Ele já dançou música de Thierry ali Cantando e tudo mais E eu perguntei a Thierry qual era O que ele achava da importância de Davi Porque ele não me deu esforços e falou isso aqui Qual a importância que você vê hoje de Davi pro arrocha? Ah, o Davi é muito importante pro arrocha, cara Porque ele tá falando dentro de uma audiência gigantesca Ele tá ajudando a manter um ritmo extremamente popular dentro de uma audiência gigantesca Então a gente tem que valorizar todo esse impulsionamento Quando toca a música lá dentro Quando o Davi fala do arrocha Eu acho que é muito importante Assim como qualquer outro cara Que chegasse num programa de nível nacional E falasse do arrocha E graças a Deus a gente tá tendo Essa oportunidade de ter um cara baiano E falando do estilo que é o estilo mais popular da Bahia E ele não fala de boca pra fora Realmente ele viveu E isso serve E isso E por exemplo Já teve vários artistas do arrocha Que já foi em programa de televisão Chega lá e esconde o estilo, né? Pois é, rapaziada Muito massa ver esse reconhecimento da galera do arrocha Envolvendo o Davi Como vocês sabem Eu trouxe um vídeo aqui no vídeo anterior Falando sobre o Silvano Salles Que também foi um dos artistas que se pronunciou Sobre Davi apoiando mesmo Mas enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários Se você acha que Davi vai ser o campeão Deste Big Brother Brasil de 2024 Enfim, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo E assista aqui no final O vídeo Tá entrevista completa com Thierry E aí E aí E aí E aí E aí E aí